Hoje tem o livro Christmas in the Movies, com 30 clássicos natalinos, que eu vou mostrar pra você, junto com VHS, DVDs e Blu-rays, no BPC Coleção Especial de Natal. E aí, tudo bem? Terceiro e último vídeo especial de Natal do Vida Após Créditos esse ano. Eu já fiz um vídeo falando sobre o filme de terror do Grinch, O Malvado, Horror no Natal. Fiz um outro falando sobre o musical religioso Jornada para Belém. E agora finalizo mostrando aí itens da minha coleção. Como eu falei na introdução, eu separei o livro do TCM, Turner Classic Movies, Especial Christmas in the Movies, que fala aí 30 clássicos pra celebrar essa temporada de Natal, né? Um livro do Jeremy Arnold. E conforme eu vou mostrando esse livro, com esses 30 filmes, eu vou mostrando os que eu tenho na minha coleção também. Seja em DVD, VHS ou Blu-ray. Então vamos começar aqui mostrando a capa desse livro, super bonita, que destaca aqui o filme White Christmas, que tá dentro do conteúdo do livro. Então aqui a gente tem essa imagem, ó, a capa dura, bem bonito. Tem esse estilo meio nevado aqui, né? Aqui a lombada. E aqui atrás a gente tem uma cena de Elf, um duende em Nova York. Então aqui fala sobre o que se trata o livro, né? A Turner Classic Movies, a TCM, apresenta uma lista com os melhores e mais amados filmes natalinos de todos os tempos, completa com muitos comentários espirituosos, bastidores, né? As histórias de bastidores e fotos que vão contemplar aí oito décadas de Christmas time favorites, de favoritos aí da época do Natal. Dentro de 30 filmes inclusos, a gente tem The Shop Around Corner, Holiday Inn, Meet Me em São Luís, It's a Wonderful Life, Miracle on 34th Street, A Christmas Story, Home Alone, The Nightmare Before Christmas, and many more, né? Então assim, alguns títulos que a gente vai encontrar aqui dentro. Então vamos abrir, né? Então aqui a gente tem um índice com todos os filmes que vão aparecer no livro. Introdução. E aqui a gente começa, então. O primeiro é Miracle on Main Street. Muitos desses filmes são filmes clássicos que eu não assisti, que eu não conheço, então esse livro é bem legal por causa disso. Eu acabo conhecendo, lendo, né? Sabendo mais sobre o filme e posso ir atrás, porque como você sabe, eu adoro filmes natalinos. Aqui a gente tem Remember the Night. Outro que eu também nunca vi. A gente tem aqui algumas cenas. The Shop Around the Corner. Beyond Tomorrow. E é legal que todos os filmes tem depois aqui escrito Holiday Moment, porque às vezes tem filmes que são focados sim no Natal, mas tem alguns que são gostosos de assistir no Natal, porque tem um climinha ou então uma sequência ali, um momento que tem a ver com essa data. Então eles destacam aqui o momento que tem a ver com o Natal, no caso. The Man Who Came to Dinner. Se você já assistiu algum deles, você me fala aí nos comentários, tá? Holiday Inn. Esse aqui é o primeiro que eu tenho na minha coleção. Em português chama Duas Semanas de Prazer. E foi praticamente um protótipo aí pro White Christmas, o Natal Branco, que foi um filme que fez bastante sucesso. Teve uma música aí que marcou bastante. Acho que ganhou até Oscar de melhor canção, se eu não me engano. Então aqui a gente tem algumas imagens. Eu vou mostrar então o meu DVD, que no Brasil saiu aí pela Universal e Flash Star. Então a gente tem no elenco o Bing Crosby e o Fred Astaire. Essa aqui é a capa, a lombada. Aqui atrás, ó, dá pra ver que é bem natalino, né? Uma árvore de Natal, tudo. Uma das grandes comédias musicais de todos os tempos. Bem gostosinho de assistir. Aqui dentro, bem simples, essa é a mídia do DVD. Meet Me in St. Louis. Esse é outro filme que também não é focado no Natal, mas tem um momento natalino bem legal. E eu também tenho aqui na minha coleção. É um clássico que saiu aqui pela Warner, né? É um filme da Warner, MGM. E essa aqui é a edição especial em DVD duplo. A gente tem aqui como protagonista a Judy Garland, né? Então agora seremos felizes. Technicolor. Gloriosa história de amor com música com Margaret O'Brien. Dois DVDs, né? Então como eu falei, é duplo essa aqui. A capa bem bonita, né? Bem classicona. A lombada. E aqui atrás a gente tem algumas imagens do filme. Encantador, caloroso e cheio de surpresas. Garland está exuberante. Cantando com riqueza. Cada filme mais maduro e expressiva. Um show. Uma crítica aí do The New York Times. E como é um DVD duplo, tem bastante extras aí pra quem gosta de saber mais sobre a produção. Vamos ver lá dentro. Essa aqui é a arte do primeiro disco com o filme. E essa aqui, disco dois, com os extras. Então aqui a gente tem uma foto do filme. Algumas imagens. Bastidor, ó. E aqui o Holiday Moment é quando ela canta essa música que ficou bem marcada também no Natal. Que é aquela. E por aí vai, né? Vamos pro próximo. I'll Be Seen You. Esse eu não assisti ainda, não conheço. Christmas in Connecticut. It's a Wonderful Life. Esse aqui, A Felicidade Não Se Compra. Também é um filme que não é focado no Natal, mas tem suas passagens natalinas. E a mensagem tem muito do espírito natalino também. Esse é um filme, como alguns aqui desse livro, que eu tenho em mídia física. Mas são edições que quando eu comprei, eu achava que era tudo autorizado certinho. Mas hoje em dia eu tenho minhas dúvidas. Então você sabe que aqui no canal eu só mostro coisas que eu sei que são autorizadas e licenciadas. Então coisas que eu suspeito que não sejam, ou que eu sei que não são, mas eu já tinha. Eu prefiro não mostrar aqui. Mas eu pretendo repor sim. Comprar uma edição depois que foi lançada direta pela Major. Que se não sai no Brasil, eu vou ver se eu consigo lá de fora. Filme muito bonito. Muito gostoso de ver no Natal. Miracle on 34th Street. É a mesma coisa do que A Felicidade Não Se Compra. Que é um filme que eu tenho também dessas edições suspeitas. Então eu não vou mostrar. Mas eu vou mostrar o remake dos anos 90 que eu gosto bastante. Eu já assisti esse clássico aqui. É muito bom também. Gosto bastante dos dois. E eu vou mostrar então desse dos anos 90. Então esse aqui é o VHS. Milagre na Rua 34. Essa aqui é a capa. Descubra o milagre e acredite nele. A lombada. E aqui atrás. Lembrando que esse filme tem o Richard Attenborough. Que faz aqui o Papai Noel. Que a gente conhece muito bem de Jurassic Park. A Elizabeth Perkins. Que eu gosto bastante do filme dos Flintstones. O Dylan McDermott. Que é conhecido aí de várias séries dos anos 90. Alguns filmes também. A Mara Wilson. Que faz Matilda. Uma babá quase perfeita. Ela faz a menininha aqui desse filme. E essa versão em VHS. Assim como muitos DVDs. Tem uma capa dupla. Olha. Tem essa outra opção de capa aqui. Que é igual a do DVD. Olha aqui. Então o VHS tem essas duas opções. Como a do DVD já tem aquela versão. Então eu deixo com essa. Que assim ficam artes diferentes. Então aqui a lombada do DVD. Aqui atrás. Algumas imagens. A sinopse do filme. Especificações técnicas. Dentro não tem nenhuma arte ali dentro. E aqui a arte do disco. E esse também. Como é um dos meus preferidos de Natal. Deixa eu deixar aqui do lado. Eu tenho também em Blu-ray. Que é outra capa diferente. Uma produção de John Hughes. Grande nome aí do cinema. Descubra o milagre. Essa aqui é a lombada. Um lançamento da Fox. Imagens diferentes aqui. Do filme atrás. E vamos ver lá dentro. Como que é a arte. É assim. Então legal né. Que são três lançamentos aí. Que eu posso ter na coleção. Com artes diferentes. E as três são bonitas né. Gosto de todas. Continuando. The Bishop's Wife. Também não assisti. Esse aqui inclusive. Tem um remake aqui ó. Com o Denzel Washington. E a Whitney Houston. Legal procurar depois. Three Godfathers. Não é a trilogia poderosa do chefão. Esse aqui parece ser um faroeste. Também não assisti. Não conheço. Holiday Affair. Quero muito ler esse livro. Não consegui parar pra ler ele inteiro ainda. Só folhei. Mas parece ser bem legal né. Pra conhecer melhor. Saber mais do que se tratam. Trail of Robin Hood. Também parece ser meio faroeste. Eu acho que não tem nada a ver com Robin Hood. Não sei. Talvez algum elemento da história. Eu até tenho uma coleção de filmes do Robin Hood aqui. Mas esse aqui não faz parte. Scrooge. Ou então um conto de Natal. Grande clássico aí. Baseado no conto do Charles Dickens né. Tem várias versões no cinema. Essa aqui é a versão clássica. Que é outro filme que eu tenho também nessas edições suspeitas. Mas aqui como eu não vou mostrar ele. Eu vou mostrar então. Essa versão aqui. Dos Muppets. Eu tenho outras versões. Como aquela da Disney. Com o Jim Carrey. Tenho também. Uma outra animação em 2D. Mas aí fica pra um próximo vídeo. Vou mostrar nesse então. Só pra cobrir aí o buraco. Desse clássico. Já que mostrou aqui. O dos Muppets. Essa versão aqui. O Natal. Dos Muppets. É um dos meus filmes de Natal. Preferidos também. Tem aqui o Michael Caine. Fazendo o Scrooge. E toda a trupe dos Muppets. É lógico né. Uma produção do Jim Hanson. Esse DVD com certeza vai aparecer depois. Quando eu fizer um vídeo especial aí. Da minha coleção dos Muppets. Que eu tenho outros filmes deles. Então depois você vai acabar vendo de novo aqui no canal. Mas não podia deixar de fora. Desse especial de Natal. Recomendo demais viu. Deve estar aí. No Disney Plus provavelmente. Assiste nesse Natal. Que você não vai se arrepender. Bem divertido. The Holy and the Ivy. White Christmas. Mas agora sim. A gente chegou nesse clássico. Também tem um em DVD. Uma edição de aniversário dupla. Lançamento aí da Paramount. Nos Estados Unidos. Olha aqui atrás. Que bonito. Mais cara de Natal do que isso aqui. Né. Uma roupa parece de Papai Noel. Uma neve ali atrás. Então aqui. Algumas informações. Tudo em inglês. Né. Bastante extras. Não tem opção em português. Tá. Aqui eu deixei. Esse pôster clássico. Que tinha vindo numa revista espanhola. Então eu coloquei aqui junto. Pra ficar como um extra da edição. Porque a arte dos discos. Olha. Bem simplesinha. Cinza. Estilo Paramount. Que a gente vê por aí. Recomendo bastante também. A música é muito boa. Inclusive a música tema White Christmas. Então aqui algumas imagens. E aqui é a capa do livro. Né. Que a gente viu aqui na frente. We're No Angels. Mais um aí que parece ser meio faroeste. Tem um estilo parecido. Pelo menos. Ó. O tipo da roupa deles. Esse daqui. The Apartment. Vários filmes que eu não vi. Quero muito assistir. Acho que eu vou tentar gabaritar esse livro em qualquer momento. The Lion in Winter. E pela cara dos filmes. Tem cara de que eu vou gostar. A Christmas Story. É um clássico americano. Que eu também não assisti ainda. Mas pretendo ver. Eu vejo bastante gente comentando sobre ele. Nessa época do ano. Nas listas americanas. O pessoal que eu conheço que mora lá. Fala bastante desse filme. Aliás. Essa cena aqui. Eu acho que foi. A que foi imitada no Debilhoyd. Né. Quando o cara vai lamber o gelo lá. E prende a língua. Gremlins. Eu já mostrei. Todos os meus itens de Gremlins aqui. A pelúcia. Do Gizmo. Os Blu-rays do filme. Então esse eu vou deixar o card aqui em cima. Para você assistir completinho. Duro de Matar também. Die Hard. É outro que eu já mostrei aqui no canal. Esse foi o vídeo do ano passado. Eu mostrei também os DVDs. Um livro temático de Natal. Desse filme. Vale bastante a pena ver. Vou deixar também o card aqui em cima. Para você conferir. Esse é outro clássico americano. National La Poon's Christmas Vacation. Esse aqui. Em português levou o título de Férias Frustradas de Natal. Eu tenho ele em DVD. Já vou mostrar para você. Tenho duas versões na verdade. Essa aqui é a versão americana. Que se eu não me engano tinha uma luva. Mas eu não consegui achar. Se eu achar depois. Eu vou fazer um vídeo separado com a franquia. Férias Frustradas. Porque são vários filmes. Esse aqui é só o de Natal. Se eu achar depois eu coloco no outro vídeo. Mas essa aqui é a capa normal. Com essas luzinhas de Natal em volta. Edição especial. A lombada. Aqui atrás algumas imagens do filme. O que tem de extra. Como de costume. E aqui dentro. Essa é a arte bonita. Diferente da capa. E essa aqui é a edição nacional. Na verdade eu comprei isso aqui. Num sebo. Só tinha a capa. Mas eu acabei pegando. Foi tipo um real. Falei. Ah eu quero pegar essa capa. Brasileira também. Que aí depois eu posso até juntar elas numa só. Pegar um estojo transparente. Deixar uma como arte interna. Eu acho que eu vou fazer isso. De repente se tiver a luva ainda que eu falei. Ainda coloco a luva. Mas essa aqui então é a capa que saiu no Brasil. Na verdade eu acho até mais bonita que essa. Eles colocaram aqui esse tema. Por causa da edição especial. Mas assim. Toda azul. Com a noite aqui de fundo. Com o céu. Aqui mais detalhes da casa. Embaixo eu acho que ficou mais bonita. Então provavelmente por fora eu vou deixar essa daqui. Lançamento da Warner. Férias frustradas de Natal. E aqui a parte de trás. Então como eu falei. Esse aqui sem disco. Chegamos no clássico. Esqueceram de mim. Esse aqui eu já mostrei. A lata de 25º aniversário. Que é super legal. A edição nacional em DVD. Foi no primeiro especial de Natal do canal. Vou deixar o card aqui em cima. E depois vale a pena você assistir outro. Eu vou deixar no final. Na tela final do vídeo. Que eu mostrei também os livros infantis. De Esqueceram de Mim 1 e 2. Então isso aqui já tem vídeo no canal. Mas. Você achou que ia ficar sem nada? Novo de Esqueceram de Mim aqui nesse vídeo? Não. Vou mostrar pra você. Um item que não apareceu no canal aqui ainda. Que é. A trilha sonora. Isso aqui é um apanhado com as músicas mais clássicas. Dos dois filmes. Eu adoro essa capa aqui. Com esse estilo de desenho. Né. Aqui os bandidos molhados embaixo. Aquele enfeite de Natal clássico. O avião aqui. Lata de tinta. Pizza. Aqui as pombas. O plano do Kevin. Acho bem legal essa capa aqui. A edição é bem simples. Na verdade. Aqui atrás a gente tem algumas fotos. As músicas que você vai encontrar. Todas as principais músicas estão realmente nesse CD. Então achei bem legal. Concentrou tudo num só. Essa aqui é a arte do disco. Um encarte aqui bem minimalista. Com a casinha né. Aquele símbolo da casa. O símbolo da Fox. E dentro aqui só. A lista de músicas mesmo. Continuando. Temos aqui. The Nightmare Before Christmas. Ou O Estranho Mundo de Jack. Em português. Um filme de Tim Burton. Que mistura aí. Uma pegada de Halloween. Com Natal. Eu nunca sei quando que eu assisto esse filme. Se eu assisto ali. Depois que passa o Halloween. Acho que seria a melhor época né. Passou o Halloween. Aí fica aquele período ali. Até chegar o Natal. Dia 1º de Dezembro. Sei lá. Você pode assistir esse filme aqui. Eu tenho ele aqui nessa edição especial dupla. Também em DVD. Ó. Edição de colecionador. Dois discos. A lombada. E aqui atrás. Tá vendo como parece meio Halloween. Meio Natal. Bastante bônus. Dentro. Bem simples. Mas a arte do disco aqui ó. Diferente. E bem bonita. E ele eu tenho também em Blu-ray. Nessa edição tripla. Uma coleção do Tim Burton. Que tem Alice no País das Maravilhas. Que eu já mostrei aqui no canal. Frank Winnie. E aqui então. O Estranho Mundo de Jack. Tá aqui. Os outros filmes né. E aqui. O Estranho Mundo de Jack. Então. Em 3D. E tem uma arte interna aqui. Ah. É só umas cartolas. Como se fosse do Chapeleiro Maluco. Eu acho. Estamos quase acabando. Vamos ver qual que é o próximo. Little Women. Ou Adoráveis Mulheres. A versão então dos anos 90. É um filme bem legal. Com um elenco bem bacana também ó. Winona Ryder. Gabriel Byrne. Kristen Dunst. Claire Danes. Christian Bale. Eric Stoltz. Susan Sarandon. Então um elenco bem legal. É um filme bem bacana. Aqui a gente tem mais algumas imagens. Ó. Christian Bale aqui. Novinho. Esse aqui também tiveram várias versões antigas. Que eu também tenho. Em edições suspeitas. Conforme eu vou vendo aqui. Eu vou lembrando. Então não vou mostrar elas aqui. Porém. Tem uma versão mais nova né. Da Greta Gerwig. Que é a diretora de Barbie. Que tem um elenco bem legal também. A Emma Watson. Florence Pugh. Timothy Chalamet. Laura Dern. Meryl Streep. E por aí vai. Que vale bastante a pena. Mas como eu tenho. Em Blu-ray. DVD. Tenho dois livros. Eu vou deixar para fazer um vídeo depois separado. Sobre essa versão mais nova. De Adoráveis Mulheres. Mas como essa aqui é focada então. Na dos anos 90 ó. Vou mostrar então aqui o meu DVD. Little Women. Uma edição americana. De colecionador ó. The Best Family Movie of the Year. Então é um filme também que não é centrado no Natal. Mas também tem momentos ali nessa época do ano. E tem tudo a ver. É bem gostoso de assistir ele. Na data. Porque realmente tem um climinha todo especial aí. Natalino. Tem aqui atrás algumas imagens. Extras. Chegamos em Elf. Um clássico também. Com o Will Ferrell. Em português levou o título de Um Duende em Nova York. Essa aqui é a versão escrito exclusivo para locação. Eu sei que esse filme teve versões também especiais lá fora. Em DVD e Blu-ray. Eu até penso de repente um dia fazer um upgrade para um Blu-ray. Que é um filme que eu gosto bastante. Não que precise ser em alta definição. Mas se eu tiver a oportunidade de pegar uma edição mais bonita. Mais legal. Eu pegaria com certeza. Essa aqui é a lombada. Algumas imagens aqui atrás. Uma comédia bem divertida. Aqui o James Caan também. Preciso tirar esse adesivo aqui. Eu comprei de uma locadora. Videomania. Preciso depois tirar ele dali. E a arte do disco. E para terminar então. Love Actually. Filme muito legal também. Sobre amor. Família. E se passa todo na época de Natal. Um elenco também maravilhoso. Alan Rickman. Bill Knight. Colin Firth. Emma Thompson. Hugh Grant. Laura Liney. Liam Neeson. Olha isso. Quem mais aqui de conhecido? Childtel Edge of War. Tem também. Kira Knightley. Quem mais? Martin Freeman. Rodrigo Santoro. Nosso brasileiro aí. O Rowan Atkinson. Nosso Mr. Bean. E Billy Bob Thornton. Então esse aqui é muito legal. Recomendo bastante também. Esse filme fez 20 anos agora esse ano. E eu vou mostrar para você então. Minhas versões em DVD e Blu-ray. Capa bem parecida. A do Blu-ray sai ganhando. Porque não tem esse bando de coisa escrita aqui embaixo. Mas de resto a arte aqui é bem similar. É a mesma na verdade. Vamos dar uma olhada nas lombadas. Mas aqui a gente tem um detalhe aqui com o Hugh Grant no DVD. Esse aqui é mais simples. E aqui atrás também bem parecido. A diferença é que não tem essa foto do meio. Mas as fotos da lateral aqui. Ou das laterais. São as mesmas. Os extras aqui. Making of. Cenas exclusivas. Comentários. Clipe. Christmas all around. Contadores de histórias. Não sei. Não me lembro agora se tem esses extras no DVD. Vamos ver lá dentro. Essa arte do disco. Se eu não me engano é a mesma do Blu-ray. É isso mesmo. Então é isso. Esse é o final do livro. Espero que você tenha gostado. Tem mais uma imagem aqui ainda. Vamos ver. Vou olhar até o final. Tem mais essa aqui também. E aqui o autor. Quem fez essa compilação. Escreveu todas as informações. Espero que você tenha gostado. De conhecer esse livro aqui do TCM. E também enquanto isso. E vendo algumas edições que eu tenho dos filmes daqui. E em mídia física. Me fala aí nos comentários quais desses você já assistiu. Os que estão no livro. Se você tem alguns deles na coleção que nem eu tenho. Qual que é o seu preferido. Obrigado por ter estado comigo esse ano aqui no Vida Pós Crédito. Você que se inscreveu. Que acompanha meus vídeos. Que deixa seu comentário. Que gosta do conteúdo que eu faço. Então um feliz Natal pra você. Um feliz ano novo. Se você gostou deixa sua curtida. Compartilha com os amigos. Se inscreve aí no canal. Ativa as notificações. E eu te vejo ano que vem. E eu te vejo no canal.